Vou fazer um samba gel Pra ver se eu consigo te esquecer Pra ver se a batida me leva Num caminho diferente que me dê prazer Você sabe que essa vida é sempre nova As palavras se repetem, mas o dia não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova, se querendo ou não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova, se querendo ou não Deixe de fazer o que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e paz Vou fazer um samba torto Pra você refletir sobre o padrão Às vezes me pego agindo como os outros Às vezes tenho a certeza que não Não deixe de fazer o que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e paz Vou fazer um samba gel Não deixe de fazer o que seu coração Sempre quis realizar Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e paz Vou fazer um samba gel Pra ver se eu consigo te esquecer Pra ver se a batida me leva Num caminho diferente que me dê prazer Você sabe que essa vida se sempre nova As palavras se repetem Mas o dia não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova O caminho se renova Se querendo ou não Um homem não entra no mesmo rio duas vezes O caminho se renova Se querendo ou não Deixe de fazer o que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e paz Não deixe de fazer o que seu coração Sempre quis realizar Então corra atrás de seus sonhos e paz Aplausos Após a minha vida Aplausos 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 Obrigado.